Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Livro do profeta Isaías, capítulo 28, versículo 10. Eu vou ler novamente, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. No versículo 13, Deus explicou, o povo de Judá tinha uma fé superficial. Hoje nós podemos dizer que são as pessoas que vão aos cultos, às reuniões, elas apenas participam nos cultos apenas por mero costume ou formalidade, ou vamos assim dizer, por rotina. Só estão fazendo as coisas que outros esperam que façam. São pessoas que podemos chamar também de igrejeiros. Observe Deus falando aqui, do versículo 15 até o 17. Então eu volto aqui no versículo 13. Deus, Deus, aqui no versículo 13, explicou que o povo de Judá tinha uma fé superficial. Deus não quer que tenhamos uma fé superficial. Deus não aprova esse tipo de fé. No versículo 13, o Senhor diz, Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito, sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Aqui Deus explicou sobre essa fé superficial que o povo tinha. Agora aqui, se nós vemos no versículo 15 até o 17, a palavra diz, Porquanto, dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordo, quando passaram o dilúvio de Açote, não chegaram a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nos temos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus, Eis que eu assentei em Sião uma pedra, uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Farei de juiz a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. É o que diz a palavra de Deus. Deus falou aqui, de uma maneira muito esclarecedora, nesses versos 15, 16 e 17. E no 13, Deus explicou que o povo tinha uma fé superficial. O povo de Judá estava com uma fé superficial, e isto Deus estava reprovando. Isaías, capítulo 28, verso 10. O que é que significam essas palavras? Primeiro, para nós entendermos, elas podem significar, primeiro, um tipo de murmúrio dos bêbados, que apenas repetiam as palavras do profeta. O profeta do Senhor ia até Judá, levava a palavra do Senhor para o povo, e o povo bêbado, as pessoas, homens embriagados, eles apenas repetiam as palavras. É o primeiro sentido. O segundo sentido, para nós entendermos o significado, aqui diz Isaías 28, 10, pode ser representar como as crianças, quando estão aprendendo de forma repetitiva. A mãe está ensinando a criança a falar algumas pequenas palavras, as primeiras palavras, e as crianças ficam murmurando, tentando falar as palavras. E tem um terceiro sentido, a terceira maneira de nós aprendermos, assim, ver o que significa aqui 28, 10 de Isaías. Essas frases representam as três formas legalistas pelas quais as pessoas tratavam do assunto da fé. Só compreendiam do ritual religioso, mas eles não compreendiam o convite à paz e à comunhão com Deus. E essa é a realidade. que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê um grande dia, que você seja sempre coberto, coberta de bênçãos, com a bênção do Senhor que engrandece e não acrescenta dores. Que o Senhor a cada dia seja contigo, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Até a próxima. Paz. Amém.